Bendita dor me deixa em paz Bendita dor me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz É brilhante no corpo, é corpo na balada Ela não vibra sem o som Que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta os seus olhares Na moradeira E quando corre pé descalça Deixa essa menina solta Ela joga, chega nas estradas Ela joga nas estradas E não vale nada Pra viver tão só Sem amor e paz Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver tão só Sem amor e paz Que тем amor ao amo Chega, chega nas estradas Chega nas estradas E não vale nada Ter著ate Chega Chega, ser Muito privada Que, querные Chega, chega nas are Chega nos estragta